Sou o guardião deste pilar que segura o Pacífico Norte, um dos sete generais de Poseidon. Sou o Baian, o cavalo marinho. Fala galera do Cláudio Mimbo Revolução, aqui é o Bruno Nogueira e estamos trazendo aqui no canal o review do Baian, o cavalo marinho. Esse item eu fiz a pré-venda dele no ano passado, só chegou agora. Cara, esse item me enganou, porque eu só vi a imagem da frente da caixa dele, da frontal, e falei assim, a caixa dele é pequena. Olha o tamanho da caixa dele, cara, quando eu vi a caixa parda aqui eu fiquei assustado, olha o tamanho, aqui ó, aqui engana, mas olha a lateral, olha, 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 olha. Cara, mano, é gigante a caixa, se não me engano, acho que depois do Poseidon e Sloan é a maior caixa que tem. Cara, figura lindíssima, tá? Vou analisar a caixa, depois eu vou analisar o blister e o object e por aí vai. Vou analisar primeiramente a caixa, que eu achei lindíssima, bora lá. Aqui é a parte da frente da caixa, o baian de cavalo marinho, o cavalo marinho aqui de fundo, o selo Tamachi de qualidade, logo Tamachi Webshop, ou seja, item limitado. Logo Sanseya, logo Toy Animation, a breve descrição do personagem, essas escritas aqui. Logo da linha X, Tamachi Nations, Bandai Spirits, tá? Cara, essa caixa dos marinas no tom azul é muito bonito. Aqui, o pilar principal é o Atlântico, é o Pacífico, é o Atlântico, é o Pacífico Sul, né? Se não me engano, é o Pacífico Sul. Me corrija aí, me corrija aí. Eu vou até olhar depois, eu vou falar aqui depois. Acho que é o Pacífico, é o Pacífico Norte. Aqui nós temos o Object, o Object dele é bem simplão, né, cara? É um cara bem feio, mas nós vamos montar aqui. Cavalo marinho, aqui a parte de fundo é o ataque dele, ventos de furacão. As faces dele, né? Essa face dele aqui é icônica, cara. Ele suviando, a face dele é assustado, o Object, tá lindasso essa filha. Aqui a parte dele, e ele vem esse cabelinho aqui, que foi algo diferencial, né? Esse cabelinho que é simulando o efeito, né? Não sei se é simulando o efeito ou se o cara só inverteu. Eu acho que só inverteu, não, eu acho que não inverteu, não. Eu acho que simulando o efeito. Cara, a caixa dele é lindíssima, é gigante, uma puta de uma caixa. Eu até assustei quando eu fui abrir aqui a caixa apada, eu falei, não, a caixa apada dele é gigante, cara, que isso? Achei que a caixa dele era menor, a caixa dele é grande pra caramba. Muito grande. Ah, um item muito bonito aqui, a parte de baixo, né? Tá muito foda essa figure, cara, muito foda mesmo. Vamos mostrar agora, vamos mostrar o Blister, o que vem, as peças. Mas eu não vou focar tanto no corpo, porque o corpo não é Metal X, nem esse novo corpo que tá vindo aí. É o mesmo corpo que vem nos X normais aí. Então vamos só focar nas peças, nos extras, no que ele vem, no Blister. Depois, o Object e as considerações finais da figure. Bora lá! Galera, tá aí o nosso Bayan de Cavalo Menor, o Blister dele. Ele realmente vem os dois cabelos, tá? Cabelozinho com efeito, bem legal. E vem o cabelo aqui nele, peraí. Agora não sei mais encaixa se é assim. E vem o... Cabelo dele normal, aqui no fundo, tá? Eu não vou mostrar muito o corpo da figure, não, que é a mesma coisa dos outros, tá? Muito diferente foi o Seiya, o Hades. Muito diferente foi o Seiya, o Hades. Então tá aí. Vamos mostrar as faces agora, vamos lá. São as faces extras do nosso querido Baia. A face dele assustado. A face dele expressão de ataque, né, pro lado. A face dele... Quando a gente vai elogiar, vai... A face dele é o Suviano. A face dele com um sorrisinho de olhos fechados também, aqui. Quatro faces extras, muito legais. As mãozinhas eu não vou nem tirar, não, cara. Tá ali, acho que tá fácil de ver, não tá? Punhos fechados. Um par de mãos de punhos fechados. Um par de mão, a mão mais aberta. Simulando aquela um pouquinho mais... Simulando aquela da barreira de ar que ele cria. Tá? Uma mãozinha mais palmada, um par de mão mais palmada. Uma mão um pouquinho mais fechada, como se ele tivesse... Aquela mãozinha dele segurando o Meteor de Pegasus do Seiya. Bem legal, né? Então esse aí são... São os extras que vêm com ele, tá? É... O extrazinho da capa. Com a asinha que tem nele também, tá? Plástico. Aqui tem um elmozinho também. Plástico. Uma franjinha, tá? Você pôr nele. Franjinha. Blister do Object. Com a asinha nele. Dá pra colocar no Clutch também, se não me engano. Acho que dá pra colocar. E o... Capacetinho pra colocar no Object. A maioria ali de plástico. As peças da armadura, as pernas, o saiote, metal. As coxas de metal, o joelheiro de metal, os braços de metal, o abdômen de plástico, o peitoral de metal e as ombreiras de metal. Tá? Bastante peças aí de metal, beleza? Vou agora pro... Pro Object. Vamos pro Object agora. Vou montar ele. E depois pras considerações finais. Vou botar uma pose foda do bairro. Bora lá. Monta aí o Object do... Cavalo Marinho. Cara, é um Object simples, né? A gente vê tanto no 1.0 até no anime. Mas, cara. Muito bonito. Um pouquinho chatinho de montar. Porque você acaba dividindo o saiote em várias peças. Você divide o saiote em várias peças. E o elmo também você divide em várias peças. Mas você encaixando. Mas é um Object muito bonito. Imponente. Acho que pelo formato do X. Da linha X. Tá um Object muito bonito e bastante imponente. Eu gostei demais desse Object, viu? O 1.0 é bem simplão. Tanto pela cor. Mas aqui tá muito bonito esse Object, cara. Eu particularmente gostei demais desse Object. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Lindaço. Nota 10. É um pouquinho chatinho de montar. Mas não é questão de que... Ah, uma peça não encaixa. Não. É porque é muita peça. Então acaba... Pô, dá uma preguiça. Na hora que eu fui montar ele falou assim... Pô, que preguiça. Muita coisa. É muita informação no manual. Pra você montar o Object do Cavalo Marinho. O Object é fantástico. Lindaço. Object aí do Cavalo Marinho. Um Bayan X. Vão agora para as considerações finais da Figuri. E vou dar a nota dele. Bora lá. Bayan de Cavalo Menor. Muito bonito por sinal a Figuri. Fácil montagem. Figuri muito bonita. Cara, curti bastante essa Figuri. Dá um foco aqui nele aqui. Faces muito bem feitas. A armadura muito bonita. Bem detalhada. Diferente da versão 1.0. Que tem pouco detalhe, né. Armadura mais simples. Mas aqui uma Figuri muito bonita. Cara, adorei essa Figuri. Cara, bonita demais, tá. Não tem como eu dar uma nota menor do que 10. Para mim é uma das melhores Figures do grupo dos Marinas. Vamos ver o Caça aí. O Caça pode ser o melhor. Mas até então o Bayan é o melhor lançamento do set dos Marinas até agora. Figuri lindíssima. Muito bonita. Curti. E, cara. O set dos Marinas tá lindaço. Cara, acho que cada novo lançamento tá melhorando cada vez mais. Então tá aí. Nota 10 para o Bayan. Espero que vocês tenham gostado. Mais fotos vão ter aí do nosso querido Cavalo Marim que enfrenta o Seiya. E deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comente se tem essa peça. Não tem. Perdeu. Não deu a oportunidade de comprar. Falei. Eu comprei no... Eu fiz a pré-venda dela ano passado. Peguei com o Relifab com a Femif. Você pode fazer a pré-venda de outras Figures também. O link tá aqui na descrição, beleza? Espero que tenham gostado do review de hoje. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri